E olha só, a Prefeitura realiza a entrega de títulos de posse para moradores da Ilha dos Valadares, uma ação muito importante também para os moradores do bairro mais importante, também do maior bairro aqui da nossa cidade. Acompanhe na reportagem. 23 moradores da Ilha dos Valadares receberam as matrículas da regularização fundiária, realizada pela Prefeitura de Paranaguá por meio da Secretaria de Urbanismo. Receber o documento foi motivo de satisfação e alegria pelos proprietários. Muitos anos, muita promessa, muitas promessas, muitas folhas de IPTU sem ser valia, foi muito bagunçado. Eu praticamente tinha dois ou três escrituras, mas agora, quem sabe, vai ser. A entrega dos documentos aconteceu na tarde desta terça-feira no pátio da Prefeitura e contou com a participação das autoridades locais. Muitos investimentos lá na Ilha dos Valadares, haja vista que é o maior bairro que nós temos aqui em Paranaguá e a regularização fundiária vem há muito tempo que os moradores de lá aguardavam e agora está chegando um investimento, um olhar diferenciado do prefeito Marcelo Roque, do secretário Coit e de toda a equipe aqui da Secretaria de Urbanismo, que está e vai fazer mais uma entrega importante aqui a todos aqueles moradores lá da Ilha dos Valadares. Eu me sinto muito honrada, mesmo porque é uma gestão que não para. Nós vemos aí todos os dias a entrega de obras e agora esse momento tão importante para todos esses moradores porque é um direito, na realidade, é a dignidade chegando até a pessoa. Essa alegria é muito grande porque a gente consegue hoje mostrar para a nossa população o que qualquer morador, qualquer cidadão necessita. Com a entrega das matrículas de hoje, a Prefeitura de Paranaguá já realizou a regularização de 581 moradias aqui na Ilha dos Valadares, em Paranaguá. Lembrando que a ilha passou para o município no ano passado, pelo governo federal, e por isso nós estamos tendo agilidade na regularização fundiária com nossa equipe técnica do urbanismo. Parabenizaram o Coit pelo trabalho que vem fazendo. Já entregamos na Vila Divinéia, no Parque Agari, lá no Jardim Esperança, outros bairros também serão contemplados, mas a tendência é só nesse ano de 2023 nós entregarmos mais de 600 escrituras só na Ilha dos Valadares. Eles vão ser donos da área, até então a área é de propriedade da União Federal, o município conseguiu trazer essa concessão de direito de real uso para o município e hoje nós podemos transferir para o município, para os cidadãos ali do Valadares. Eles vão ter esse documento que vai dar a garantia de propriedade, eles vão poder financiar usando esses documentos como garantia, poderão obter benefícios governamentais. Novas famílias deverão receber o título de posse dos seus terrenos e isso irá garantir mais segurança, tranquilidade e cidadania aos moradores que esperam há tanto tempo para receberem o documento de posse da terra onde nasceram, cresceram e viveram na Ilha dos Valadares. A única coisa que a gente pode provar ali que é nossa ali é só um comprovante de residência, né? Mas um papel legalizado, que a gente pode dizer é nosso, que a gente pagou e tem um presente para nós isso aí que a gente vai receber hoje. A vida da gente continua, vai continuando, né? Então, tudo que vier será bem-vindo. A gente fica grata pelo nosso prefeito. Muito bacana. A gente vê a dona Tereza logo no começo dessa reportagem, falando que até então era uma bagunça a questão do IPTU e tudo mais. Então, agora, pessoal, todo mundo, todos os moradores da Ilha dos Valadares vão ter mais tranquilidade nesse quesito. A terra onde eles moram, a casa ali que eles acabaram montando naquele local, agora, realmente, de documento, agora tudo certinho é deles. Com certeza, agora também fica mais essa parte tranquila. E tudo certo agora na Ilha dos Valadares também, nessa questão da moradia. E tudo certo agora na Ilha dos Valadares também. E tudo certo agora na Ilha dos Valadares também.